Que Preto 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 Somos o que somos Inclassificáveis Inclassificáveis Somos o que somos Inclassificáveis Que Preto Que Brabo Que Índio Que Branco Há sós, não há sol Há sós, não há sol Há sós, não há barbaus, cárteres, carimbão Há sós, orientações, mal-memorados, tropicados Há sós, não há sol Há sós, oxigenados debaixo do sol Há sós, isso que são morosos, não há sol Há sós, não há sol Há sós, hoje ficando ós, do que nós vamos Há sós, não há barbaus, cárteres, carimbão Há sós, orientações, mal-memorados, tropicados Há sós, não há sol Há sós, notos impensigendenos Há sós, oxigenados debaixo do sol Não achou, achou Não achou, achou